Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nessa videoaula vou resolver uma questão aqui em consideração ao comentário da Giovanna Faria, que disse o seguinte, alguém por favor pode me explicar como ficaria a área total da pirâmide triangular? Nessa videoaula aqui em que ela fez esse comentário, eu explico como calcular a área total e o volume da pirâmide quadrangular. Então, vou fazer para você aqui uma videoaula mostrando como que se encontra a área total de uma pirâmide triangular regular, ok? Cálculo da área total da pirâmide reta de base triangular. Vamos partir dessa situação problema, calcular a área total de uma pirâmide regular de base triangular, sabendo que a base e as faces laterais são triângulos equiláteros de lados medindo 8 cm cada. Então, vamos construir essa pirâmidezinha aí, ó. Ela vai ter 8 cm em cada uma das arestas, né? Uma vez que ela é regular, uma vez que ela é equilátera, ela tem todos os lados equivalentes, todas as faces congruentes, né? Todas as faces com medidas iguais e ela mede 8 cm. Então, vamos tirar um triângulo aqui da sua face para ficar melhor de analisar. Olha, isso aqui é uma das faces da pirâmide. Uma das quatro faces tem uma lá no fundo, uma aqui de lado, outra desse lado e outra por baixo aqui na base. Então, vamos pegar uma face dessa porque qualquer uma é igual a qualquer outra, né? 8 cm em cada uma das arestas. E vamos traçar uma altura, por quê? Para cálculo de área do triângulo, é base vezes altura. Então, eu preciso definir essa altura da face aqui, olha. Então, vou chamar de altura isso aqui, essa linha tracejada. E eu sei que esse espaço vai ser a metade. Por quê? Porque a altura traça um triângulo equilátero ao meio, né? Então, era 8, virou 4. E agora eu posso aplicar o tão importante teorema de Pitágoras que diz que a hipotenusa ao quadrado, o lado grande ao quadrado, precisa equilibrar com os lados pequenos ao quadrado. Olha, hipotenusa, 8 ao quadrado igual catetos ao quadrado, 4 ao quadrado e a altura, que é o outro cateto ao quadrado. Você poderia ter posto, invertido também, a hipotenusa depois da igualdade, ok? Desde que os dois catetos ficassem do mesmo lado para dar equilíbrio com a hipotenusa. 8 ao quadrado é 64, 4 ao quadrado é 16, passando 16 para o lado de 64, ele vai negativo, 64 tira 16, fica 48. E aí eu posso trocar de lado. Para que o H não fique mais ao quadrado, eu jogo aqui em cima uma raiz, porque radiciação anula a potenciação. Com isso, eu vou conseguir um H limpinho, sozinho aqui, olha, porque a potenciação anula a radiciação. E o 48 eu vou decompor para ver quem sai e quem fica. 48 por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Deu o quê? Deu 2 elevado à quarta potência, não é? Que eu posso agrupar em dois grupinhos aqui, onde 4, 2 vezes 2, 4, cuja raiz é 2, 2 vezes 2, 4, cuja raiz é 2, 2 vezes 2, 4. Sai 4 da raiz e fica esse 3 aqui que não tem par. Ou seja, se você fizer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, raiz quadrada de 16 é 4. Esse 3 está aqui sem par, fica lá dentro da casinha, fica lá dentro do radical. Então, deu 4 raiz quadrada de 3, a altura. E eu vou utilizar agora essa altura no cálculo da área dessa face da pirâmide. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2, então vai ser a base que é 8, vezes altura, que é 4 raiz de 3 sobre 2. 8, vezes 4, 32, dividido por 2, 16, 16, raiz de 3 é a área de uma face. Porém, a pirâmide tem 4 faces. Nós já vimos que é o fundo e 3 ao redor, então 4 faces. 16, vezes 4, a área total da pirâmide é 64 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, curte aí e dá o like. Se você gostou, curte aí e dá o like.